Vou fazer as minhas malas Tá chegando a hora de ver Jesus, vamos lá, cantando Vou fazer as minhas malas Estou indo viajar Ponho nelas o meu mapa Aventura e diversão Eu coloco a minha Bíblia E também muita alegria Tenho o quê? Tenho pressa de chegar Tenho pressa de chegar Estou indo para o lar Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para o lar Estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para o lar Estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Mais uma vez, vou fazer Vou fazer as minhas malas Tá indo pra onde? Estou indo viajar O que você coloca na mala? Ponho nelas o meu mapa Aventura e diversão A Bíblia Eu coloco a minha Bíblia O que mais? E também muita alegria Tenho pressa de chegar Tenho pressa de chegar Estou indo para o lar Minha vida Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para o lar Estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para o lar Estou indo para o lar Estou indo ver Jesus Mais uma vez, diz minha vida Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para lá Estou indo para lá Estou indo ver Jesus Vai terminar! Minha vida é uma viagem Minha vida é uma viagem Estou indo para lá Estou indo para lá Estou indo ver Jesus Amém! Vocês cantaram ali, pode sentar agora Eu falei pra vocês ficarem em pé Porque às vezes em pé a gente canta mais animado Faz os gestos, muito legal A gente canta uma música que fala que a gente está indo ver Jesus Se a gente está indo ver Jesus A gente tem que amar Jesus cada dia Tem que orar bastante E é isso que a gente está fazendo hoje aqui nesse sábado com as crianças Estamos nos preparando Cada sábado é um preparo maior Mais intensivo para a volta de Jesus Todo dia é correria, a gente vai para a escola Tem tanta coisa para fazer Mas o sábado é um dia que a gente tenta viver para Jesus mais intensamente Então você que está ouvindo a gente Sabe que a gente para esperar a volta de Jesus Tem que cada dia ser obediente E tem a história na Bíblia de um homem Que foi muito obediente, né Tia Marla Deus mandou ele fazer um negócio meio grande Que história que é essa? Mandou fazer uma arca E Deus falou que ia chover Nem chovia naquela época Nunca tinha chovido E como é que ele ia fazer um negócio para proteger da chuva? Então o povo achou que o Noé era meio doido Mas Noé, ele confiava na palavra de Deus No que Deus tinha falado E falou, ó, eu vou fazer assim porque Deus mandou E essa música, ela fala de algumas coisas que Noé botou dentro da arca Era o quê? O que entrou na arca? Animais Animais, muito bem Que animais que tinha, será? Será que tinha avestruz? Sim O que mais? Deixa eu falar uma coisa Quem já viu aqui algum bicho muito grande ao vivo, assim? Foi algum zoológico? Algum viu? Elefante Você já viu um elefante de verdade? Não viu? Mas com qual sabe o tamanho do elefante? Deve ser uma de estatura, assim, né? Eu já vi um elefante de verdade Eu já vi também um leão Mas ele estava de longe Estava de longe Ele era bonzinho ou ele era meio... Ele é meio preguiçoso Preguiçoso? Mas sabe o que acontece? Parece que o leão gosta de dormir de dia e de noite Que ele fica bravo Então deve ter sido de dia, não foi? E o bichinho menor que você já viu? Você já viu um bem pequenininho? Qual foi? Uma formiga Eu já vi uma formiga Uma joaninha Olha, são bem pequeninos Imagina uma joaninha do lado de um elefante Pobre da joaninha, né? Ela fica bem pequenininha Mas nessa música vai ser o seguinte A gente vai cantar E eu vou perguntar Se aquela coisa tinha dentro da arca ou não Então, sempre que for animal Algum bichinho A gente faz assim Sim Sim Quando não for bicho Que não tinha narca A gente faz? Não Não Então a galera de casa Faz também com a gente, tá bom? Quando for bichinho Sim Quando não for Faz não E acompanha pra você aprender aí O que tinha narca de Noé A música é O que é que tem narca de Noé? Tia Marla, você canta pra gente então? Canto, claro Essa é a arca de Noé Que Deus mandou Encher de bichos Que Deus mandou Encher de bichos E então? O que é que tem narca de Noé? O que é que tem narca de Noé? Vocês podem agora Tem jacaré? Sim Tem chimpanzé? Sim Tem borboleta? Sim Tem bicicleta? Não O que é que tem narca de Noé? O que é que tem narca de Noé? Tem cachorro? Sim Tem macaco? Sim Tem tartaruga? Sim Tem rapadura? Não Não Essa é a arca de Noé Que Deus mandou Encher de bichos Que Deus mandou Encher de bichos E então? O que é que tem narca de Noé? O que é que tem narca de Noé? Tem girafa? Sim Tem capifara? Sim Tem periquito? Sim Tem pirunito? Não O que é que tem narca de Noé? O que é que tem narca de Noé? Tem canguru? Sim Tem avestruz? Sim Tem camelo? Sim Tem caramelo? Não O que é que tem narca de Noé? O que é que tem narca de Noé? Tem crocodilo? Sim Tem esquilo? Sim Tem coelho? Sim Tem chocalho? Não Essa é a arca de Noé Que Deus mandou Encher de bichos Que Deus mandou Encher de bichos E então? Noé foi muito, muito obediente E encheu a arca De muitos bichos Tio Daniel, vamos fazer um final diferente? Não, pra mim Nesse final Cada um tem que imitar Um som de um bicho Pode ser Aí já cantar Noé foi muito, muito obediente E encheu a arca De muitos bichos Aí cada um faz um barulho Aí do lado dela Do lado de você Vai ser do que? Eu vou fazer um jegue Pode ser? Jegue Tá bom Cada um escolhe o bicho em casa Escolha seu bicho E faça seu bicho Tá bom? Vamos lá Noé Finalzinho Noé foi muito, muito obediente E encheu a arca De muitos bichos Ah, muito bom Muito bom Muito bom Tchau 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 Tchau